Senhora Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Iluísa Apelónio, este tema da neutralidade fiscal numa suposta reforma da fiscalidade ambiental tem sido persistente e enigmático ao longo do tempo. Já se questionou o Sr. Ministro Moreira da Silva várias vezes sobre quais eram os parâmetros da neutralidade fiscal. E ele sempre nos disse, aguardem para o relatório da Comissão que está a estudar essa alteração fiscal. Começou por ser anunciada em grandes parangonas como uma revolução fiscal. Porquê? Porque se dizia, pelo menos teoricamente, que visava substituir impostos sobre rendimentos por impostos ambientais. Percebeu-se a partir de certa altura que a ambição foi bastante mais limitada e que não haveria alteração dos impostos sobre rendimentos e que o que haveria era uma reconversão ou reconfiguração dos chamados impostos ambientais já atualmente existentes. Percebeu-se que, acerca disso, a montanha tinha parido um rato. Agora, o que nós verificamos é que isto é uma não proposta, é um estudo de uma comissão que já morreu do ponto de vista político e não é por acaso que nem o CDS nem o PSD falam hoje, neste momento, e há acerca da sua declaração política, porque a vice-presidente da bancada do CDS, Cecília Meireles, já arrasou a proposta. Portanto, o CDS já deu cabo dela, diz que ela é inconsequente do ponto de vista da economia e, portanto, vai penalizar as empresas energéticas e outras e que, com certeza, que isso não fará caminho para esta maioria. E, portanto, esta é uma proposta que deixou em maus lençóis, em grande embaraço, o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, que aqui não encontrou defensores, mas que já se percebeu que o seu destino é um destino que tem hora marcada e certidão de óbito anunciada. Agora, convinha ver os conteúdos da proposta. E os conteúdos da proposta, em vez de, eventualmente, condicionarem e aumentarem a punção fiscal sobre os acionistas das empresas de energia, procuram transferir esses ónus para os consumidores e, em geral, para aquilo que dificulta a retoma da economia, a retoma do desenvolvimento e do crescimento económico. E isso é absolutamente inaceitável. Poderemos considerar, todos nós o faremos seguramente, e de forma mais ousada, que o problema não está nos sacos de plástico, o problema não está num conjunto de variedíssimos outros incentivos, quer à eficiência energética, quer à redução da economia carbonizada. Estaremos todos de acordo acerca disso, pelo menos esperemos. Agora, o que não podemos estar de acordo é num agravamento extraordinário, que não tem nada de neutralidade fiscal, sobre o contribuinte, sobre o consumidor e sobre a economia. Bom, isso é que é o pior de todos os mundos. Nem substituiu outro tipo de rendimentos, nem é neutral do ponto de vista fiscal, e ainda é anti-económico e favorece os acionistas das empresas, prejudicando os consumidores. Ora, isto, enfim, não sei o que é que se há de dizer, eu não quero penalizar o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, mas a verdade é que as boas intenções morreram num inferno, e num inferno que teve uma certidão lavrada pelo CDS.